Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Core i5 completo, eu vou estar mostrando a configuração para vocês, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2410M, segunda geração 2.30, com 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um HD de 750 mais gravador de DVD. Eu vou dar a opção de troca por um SSD de 120GB, caso o cliente queira, é só lhe falar a nota da compra, se não falar nada, vai conforme a configuração do vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para a troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida, microfone, tudo funcionando normal. Vamos dar uma olhadinha na bateria. Está aqui a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. com oete, e digitando de controle. liebe funções, Good grammar and spelling are important, Agora vou estar mostrando para vocês o visual do aparelho. Deixa eu aumentar o brilho aqui, tem alguns detalhes, nada que afeta o desempenho. O primeiro detalhe, não na carcaça, o primeiro detalhe aqui no mousepad, está um pouquinho gasto aqui, deixa eu ver se dá para focalizar bem e mostrar agora sim. Mais desgaste mesmo, nada que afeta o desempenho. E um outro detalhe também, minúsculo, é esse daqui, em cima do botão do Power, também tem uma marquinha aqui. Também, olha lá, nada também que afeta o desempenho. Do restante, o aparelho está bem conservado, tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa também, lembrando que a carcaça aqui é de alumínio. Tem uma marquinha aqui, também nada que afeta o desempenho, mas em geral não tem risco, não tem nada. Está bem conservado. Aqui a gente tem USB 3.0, fone de ouvido, gravador de DVD. Aqui é um cartão PCMC, já não se usa mais. Na frente aqui não tem nada. Aqui leitor de cartão de memória. entrada SATA, saída HDMI e USB 2.0. Atrás a gente tem a fonte, saída VGA, USB 3.0 e entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real e consegue comprar com antecedência do pessoal do Facebook. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima. Acompanhe em tempo real e consegue comprar com antecedência do Facebook. Obrigado.